Ok, e aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, hoje eu vou de comboio com a rapaziada, a nossa nova série aqui no canal, hoje eu vou com os meus manos aqui, o Luan Ribeiro, já tá aí? Fala Luan Ribeiro! Salve galera, beleza? E ele, ele que é o ator da Globo, que tá participando com o Bonho, fala tio Pipa! Tio Pipa ficou emocionado aí, ficou emocionado. Salve galera, não sou da Globo não. Fala Jonas, Jonas também tá aí, e aí mano? Fala aí galera, beleza? Agora galera, o Rick maluco, ele tá com dengue, tá? Ele não tá vendo. Não sei se ele morreu, não sei mano. Mas ele vai participar, quando ele ressuscitar, ele vai jogar. Vamos lá. Vou puxar aqui. Parece que ele tomou a picada fatal. É, tomou uma pica lá que ficou doidão. Ficou mal. Tamo indo para Osnabruk aqui, no MP Online. Tamo jogando online aqui com a galera. Vamos levar aqui componentes para corridas. Então vambora galera, vai deixando o like, você que tá chegando agora, se inscreva no canal. Compartilha com seus amigos. E vambora mano, vambora lá. Aqui o nosso comboio aqui é simulação total galera. Aqui a gente vai na simulação, respeitando os sinais de trânsito, a velocidade também. O trânsito aqui tá bastante agitado aqui. Então assim, temos que esperar eles, né? É. Sim, espera ali na rodovia 45, olha ali no mapa, que a gente vai passar por ela. Acho que é essa ali. São quantos quilômetros para vocês? Até a cidade é 213. A gente tá, acabou de sair da, da empresa. Tô aqui parado no sinal, vou esperar aqui o sinal. Pô, o cara tá levando um iate aqui na minha frente. Meu, só falta, só falta eu fazer uma entrega de um iate pra ganhar a conquista lá dos iates. Só que não aparece não, pra mim fazer entrega. Pô cara, tem carga também de helicóptero, né? Aquela, raig, não sei qual. Você comprou aqui, Pepa, essa carga aqui? Essa aí é a DLC? Oi? Você comprou essa DLC, cara? Tem. Eu já posso pegar, se eu quiser, a vez em quando. Pô, essa DLC é massa. O helicóptero é leve, leve, né, cara? Então, não deve ser tão muito pesado. Sim. Eu acho que depois, ó, tu pega a, eu acho que tu pega essa, o que que eu posso dizer? Essa carga do, que o, que o Luan Ribeiro falou aí, do iate, eu acho que tu pega só lá no, na Escandinávia, eu acho. Não, você, você pode pegar ela em qualquer lugar, mas você tem que entregar em alguma marina da Escandinávia. É. Mas não aparece, cara. É que diz lá mesmo, na Conquista, que é bem difícil de elas aparecerem mesmo. Lá no mapa, lá onde você vai encontrar as cargas, você coloca lá, carga somente, carga frágil. De vez em quando aparece, cara. Não, mas pior, pior que eu tô, é, eu sempre vejo assim, porque é sempre de uma empresa específica, né, que aparece. Essa daí, pra fazer a Conquista. E eu sempre olho nessa empresa, mas ela nunca aparece, apareceu duas vezes já, que foi as duas que eu peguei, né. Só que tá faltando uma, e essa outra tá demorando pra caramba pra aparecer. Ô, mano, faz o que eu fiz, pega aquele sincronizador lá. Ah, entendi. Ah, é mó porra, cara. E tu pode pegar a carga que tu quiser, entendeu? Tu pode marcar qual, a qual, como é que pode ser, a empresa que tu quer pegar e qual a empresa que você quer entregar. Tu é só marcar lá, bem certinho lá, em qual cidade que tu quer ir. Marca lá, pega a carga lá, que tá, eu não sei o nome como é que tá lá, mas tá bem certinho lá, então só pega e leva lá. Ah, boa. Eu vou fazer, se demorar muito mesmo ainda pra aparecer, eu vou fazer isso. Porque tá louca, já tomou o maior tempão já e ela não aparece. Sim. Aí, tipo, eu mandei o vídeo lá, como é que é o tutorial daquele sincronizador, porque é diferente desse aí, né. Depois que tu pega o jeito, vixi, é bem facinho, daí. Aí vai ficar quase a mesma coisa. Nossa. E foi a Catita que fez aquele vídeo lá, que tá o caminhão rosa lá? Sim. Ela usa esse sincronizador. Um salve para a Catita aí, ela se inscreveu no meu canal, cara. Agora, eu não sei se ela saiu fora ou se ela tá indo, mas... Mandar um abraço pra ela aí. Catita. Quem é Catita? É uma mulher que joga no truque aí. É, minha patroa. Da empresa. Oh, sei. Fala mal da patroa não, hein, galera. Só da empresa? Da sua patroa também. Ah, é, porque o jeito que ele falou, né, minha patroa. Não, eu não pensei que ela saiu do jogo, né, só do jogo. Ah, tá. Até porque você disse que ela é casada, né, uma vez. Ela é. Tem que respeitar, né, o negócio. É, mano, tem que respeitar, galera. É isso aí, sim. Galera aí, fica excitada aí. É fogo, mano. Vamos lá aí ficar mandando abraços aí com a produção dele aí do lado. Quero ver. É, rapaz. A gente só escuta um chinelo voando. Na cabeça, né, é flor, é. Doideira. Galera, aqui é 80. Aqui é 80. Galera, passa na frente aí, pô. Ah, tá. Tô fazendo... Tem que ver se passou na minha frente. Tem que ver se passou na minha frente aí. Tem que ver se passou na minha frente aí, ó, né. 170. Ah, bom. Não, eu tô de olho aqui. Quando eu entrar na rodovia ali, eu aviso. Tem que ver se aparecer lá 126 km que falta pra nós aqui, pra vocês aí, nós estamos aí. Ó o sinal. Se fosse igual daquele comboio de cesta, a galera separa no sinal, a galera te bate atrás. A galera não sabe usar o freio, não. Mas também, meu, geral, eu ficava falando tudo ao mesmo tempo. Aí você falava, olha o sinal, ninguém escutava. Daí o cara vinha e enchia. Ah, aquele dia eu joguei uma ou duas e eu tive que sair. Deu sorte, cara. Deu sorte. Não aguentou, não. Pô, eu vi aquele tanto de gente e pensei, meu Deus. Nada, greve lá. É. Deu um minuto de greve lá. Também. Mas cuidemos pra não dar problema lá, senão, né? Sim. Vão ser banidos aí, tá feio o negócio. Cês querem parar no meio da estrada de novo, fazer greve? Não, melhor não. Não, tá doido lá? Fala com isso. Que não. Moleque, são tudo doido. Que lidio. Imagina, cara, se passa o moderador ali, só ia aparecer um. Um sendo quicado de cada vez. Não é? Sim. Lá vem os dois. Caramba, o caminhão morreu aqui. Nosso mito. Mas eu acho que a gente foi muito rápido lá, cara. A gente tinha que ter demorado mais. Ficar uns 10 minutos lá, parado. É, agora a gente já deve estar chegando em vocês aí. Yes. Aqueles dois azul que estão vindo ali atrás. É, vocês estão parados aqui, né? Sim. Aham. Yes. Passar aqui. O loyal game já sabe o que acontece se ficar atrás. É. Deu uma diminuída aqui pra você chegar. Tá indo lá. Até que enfim que tá amanhecendo, né, cara? Eu pensei que a gente ia ficar jogando no escuro direto. Oxa. Tá 4h12 da manhã. É, aqui também. Você já viu aquele outro jogo lá, o de caminhão também, que é bem parecido com o Euro? É, o América? Ah, o América? Eu joguei só... Só piratão mesmo, mas não joguei o jogo original. Tem um jogo... É o onde? O Road? O Road, sabe? O Lightrick tem umas cargas que, tipo, tu tem que... É muito comprida a carreta, é muito, muito em lugar que tu tem que entrar, que é muito pequena. Essa é bem aberta, né? Sim, tem que fazer bem aberta e perfeita, senão tu arrasta tudo. Tem umas que é quase impossível estacionar, né? Tu não tem espaço pra girar, pra deixar certinho. Eu não conheço esse jogo. O América? É o América? Ah, tá, pô. É que eu... É que eu... É que eu falei, né? É o América, pô. É o América? É o que eu falei, mas é que eu falei, né? É que quando eu falei de um jogo parecido, eu tava falando de outro, sabe daí? Ah, tá. Se eu falar da América, eu não sei a falar da... Foi como assim? Uma tá saindo... Eu tava vendo no outro canal ali do... Do cara que tirou... Que atualizou... Ah, do restanho lá. Do outro de caminhão lá, um outro jogo de caminhão lá. Deu uma nova atualização lá. É um jogo massa, até. Bem legal. Eu conheço um lá que... Todo mundo jogou bastante também, que é... É um que tu joga mais na lama lá, me esqueci o nome. Espintais. Ah. É, isso aí. Tem aqui no canal, hein, galera. Dá até pra jogar multiplayer também. Deve ser doideira, hein. Ah, eu quero comprar esse jogo. Cara, quase eu comprei lá na... Lá na... Tava 15 pilas, sei lá, alguma coisa assim. Mas isso aí é o que? Mudrunner? É. Ah, isso aí eu tenho pirata aqui. Não, é... Não é pra ser aquele um que vai no barral lá, que passa dentro do rio lá. Isso, isso. É, então... Esse jogo, ele é bom pra caraca, mas o negócio é que... Quando ele entra dentro do rio lá, mano, e o rio sai levando caminhão, já era. E aí, eu tentei fazer gameplay, mano, eu tive paciência não e... Mas o jogo é bacana, cara. É bacana. O jogo é muito realista. Você já jogou bem? Tem umas fumacinhas lá, é tudo na lama, parece que é real, cara. Muito legal. Pô, eu quero comprar o América, cara. Agora, depois que eu acabar a faculdade, depois de mês que vem ali, eu vou comprar. Só não, eu não comprei ele até agora, porque senão eu ia ficar com vontade de jogar, daí não ia dar pra jogar, aí não comprei. Cara, eu comprei bastante jogo, eu tenho muito jogo, mas não tô nem jogando mais, cara. Tem... Pô, mano, dá pra mim uns aí. Pô, se eu tivesse como, eu daria, meu. É. Tô nem jogando mais, eu comprei aquele Out Dogs 2. Ah, sim. Felipe, eu comprei na promoção e já nem tô jogando mais. Por isso que ainda é muito bom você comprar o jogo na emoção, você tem que comprar... Sim. Pra jogar mesmo, cara. Sim. Eu tenho bem poucos jogos, cara, mas é bem nessa daí, daí todos eles eu jogo. Eu compro o jogo, eu vejo até o vídeo, como é que é o trailer e tal, pra ver se é bom mesmo. Ah, daí eu compro, senão. Só que o ruim é que tu, mesmo se tu ver o vídeo, tem uns que nem parece que nem parece que é o jogo, entendeu? Então, é tal coisa, vai lá e compra o jogo e joga, é uma outra coisa. Sim. Parece que tem gana, cara, só pra te comprar, só pra comprar, né? É. O bom é quando é disponibilizado o demo, né, cara? Quando tem demo pra baixar, é bom. É, igual o Euro Truck e o American Truck, pô. Tem demo lá pra cima. Ai, ó o sinal aí, pessoal. Eu não, eu não consegui, eu não consegui frear, tava muito em cima. Vai lá, também. Freia aí, daqui a pouco. Friando aqui, hein. Ah, deixa eu apagar, não. Esse cara, quando o outro caminhão lá também passa. Tem outro caminhão atrás de mim. Quero avisar pra galera que tá assistindo, a gente tá fazendo aqui o nosso comboio da rapaziada. Isso não quer dizer que não vai ter comboio online também. Sim, vamos ter comboio online. Mas a gente tá fazendo essa série aqui bem bacana. Pra vocês assistirem aí, né, um comboio tranquilão, um comboio que tá aí simulando, bacana. Eu sei que todo mundo simula, mas tem alguns que fica de zoeira, né, então... Mas vai ter comboio online aí, galera, também com vocês aí que tá aí no canal. Cuida aí, cuida aí, Luan, que tá indo Tobias aí atrás de você. Beleza. Se tu frear ali, um pouco mais devagar aqui, já que estamos dentro da cidade, meu Deus. O legal da live é a interação com a galera, né, que daí dá pra ser feita. Faz a curva, os caras abrindo a curva um monte aqui, meu. Aqui eu vou estacionar, hein. Não deu pra respeitar aqui não, que não tem como. Agora eu vou estacionar, galera, vou estacionar. Agora eu vou estacionar, hein. Galera, não fala que eu só fico pulando. Entre esta santa. Então, Luan, como é que tu achou do mapa e a lá? O mapa não tá dando muito lag, não, cara. É, ele falou que, tipo, pra ele não dá lag, né, é que ele diminuiu um pouco o FPS, ó. Ele tá bem maneiro. Agora tá bacana, pô. Eu andei umas cidades lá, né, eu fiz a live aí. Sim, eu vi um pouco lá, não deu pra ver tudo. Vou ver, dá um tempinho ali, assistir o gráfico. O que que tu fez lá? Tipo, tu colocou o link do... Do vídeo. É, do vídeo dele, né. O bom que tu fez isso, entendeu? Tipo, coloca o download direto, né. Não, não, não. Tipo, não ajuda o cara lá, né. Não, o cara merece todo o crédito, né. Porque o cara, porra, fez, tá fazendo um negócio de graça pra galera. Sentiu lua de camarote estacionar, hein. Entendi, hein. Tô chegando aqui, metendo o pé só pra olhar, hein. Ah, acho que já foi, já conseguiu, já. Caraca, cara, tá vindo rápido só pra, só pra ver, hein. Cheguei. Porra, cara, vai parar bem. Não, eu errei, mano. Eu quero atrapalhar ele um pouco. Ô, rapaz, sai da... Olha lá. Rapaz, meu caro. Não, eu ia pegar outra carga. Eu errei aqui, mais ou menos, aqui, cara. Ei, galera, merece um like, hein. Vou merecer like. Estacionando isso aqui, hein. Aham. Pô, mano, não tô conseguindo, não, cara. Aê, aê, consegui, consegui. Agora eu... Aí, ó. Também estacionei o meu aqui do lado, ó, galera. Ficou bom demais. E a gente vai ficando por aqui, galera. Manda um salve aí, o Luan Ribeiro. Salve, pessoal. Também o Tio Pipa. Fala aí, Tio Pipa. Salve, galera. Deixa o like aí, ó. E o Jonas também. Salve aí, galera. Abraço. Valeu, galera. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Deixa o like. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Tamo junto aqui no Comboio da Rapaziada. Valeu, galera. Tchau, 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 tchau.